Olá chicos e chicas, bem-benvenidos. Vamos dar continuidade à análise dessa sequência de questões para facilitar a sua vida no Enem que vão te nortear na prova do Enem 2023. Aqui eu trago para vocês inestabilidade estable, tá? É uma questão que eu tenho um texto, vamos ver aqui quão grande é esse texto, olha só. Mas antes de nós passarmos para esta leitura, a dica de ouro de sempre, não sabe, não consegue traduzir ao pé da letra, não basta tradução. Então, vá lá, aqui ó, no enunciado, e o enunciado pede o quê? O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios, que expressam o sentido de. Então, aqui ele está focado no título do texto, mas a gente precisa ler o texto, tá? Para saber diferenciar o que o autor está pedindo aqui. Então, vamos lá. Os que levam toda a vida esforçando-se por conseguir um pensamento estabele, com suficiente solidez como para evitar que a incertidumbre se apodere de suas habilidades. Todas essas leções sobre como assegurar-se o pobre-nique, aqueles que nos aconselham, tá? Então, aqui ele faz assim, em resumo, ele coloca aqui que todos tentam, levam uma vida, né? Esforçando-se para conseguir um pensamento estável, tá? E com uma claridade suficiente, uma... como que eu posso dizer para vocês? Segura, com uma segurança, tá? Para evitar que as dúvidas se apoderem, que os pensamentos que não são legais se apoderem das suas habilidades. E todas essas lições de como, né? Ter uma segurança no que há de vir, né? Que todas as pessoas nos aconselham. E aí, dá continuidade no texto que diz o seguinte. Que, voltando bem rapidinho, que nos aconselhavam, que nos deixáramos de bagatelas poéticas e encontráramos um trabalho fixo, etc. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras nos estavam dando gato por liebre. Olha só, aí eu já vou colocar a situação no texto de pessoas que ficam... Cada um me diz o que é correto, o que não é correto. Tentando fazer com que o meu pensamento fique estável. Mas, com tantas opiniões, não há uma estabilidade. Você percebe mais ou menos onde que ele está querendo chegar? Então, pedem que a gente deixe de sonhar, né? Nossos sonhos. Ah, eu vou e tal. Preciso de uma coisa concreta. E essas pessoas, que são avós, pais, professores, né? Sogros, bancos, seguradoras, porque também interferem, né? E o tempo todo se percebe que está se recebendo, em algumas informações, gato por liebre. Você está comprando gato por liebre. E o mundo, este mundo que nos han criado, que ao tocarlo na pantalla, creemos, está transformando, à medida de nosso deseo, nos está modelando, segundo coeficiente de rentabilidade, nos está licuando para integrar-nos a seu metabolismo refleto. Então, aqui o que ele já vai me colocar. Olha só, o mundo que nós estamos criando, né? O mundo que nós estamos tentando tocar, né? Ele está se transformando à medida que o nosso desejo. Então, eu desejo, eu tenho um sonho de cursar uma determinada faculdade. Por exemplo, eu quero ser advogado. Então, eu quero cursar direito. Mas eu, no fundo, no fundo, não conheço bem o campo que eu estou entrando. Então, eu conheço o que um professor me fala, o que um avô me fala, um pai me fala, o que as pessoas me falam. Eu não tenho esse contato, digamos, real. Apenas o que eu imagino que seja, tá? E aí, quando nós entramos, adentramos nesse campo do direito, já estudando, nossos desejos vão aumentando. Eu quero ser mais, eu quero ser um promotor de justiça, eu quero ser um juiz. E aí, nós vamos modelando, né? O nosso dia a dia para alcançar esse desejo, certo? Então, voltando aqui para a questão, o que é que ele está pedindo? O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios, que é instabilidade e estabilidade, que expressam o sentido de, vamos lá, competitividade e busca do lucro que caracteriza a sociedade contemporânea, busca de estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual, negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho, necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente, permanência da inconsistência, da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. A alternativa correta é a letra E. Por que a letra E? Porque você observa no texto que há uma inconstância, tá? Na sociedade e que são várias mudanças. Quando eu citei o exemplo do curso de Direito, por exemplo, você vê exatamente, você entra com uma postura e quando você chega lá dentro, você visualiza uma outra e você tem que remanejar toda a tua postura para um outro foco. Mais na frente você atinge o foco, você já pensa em algo mais e você tem que fazer. Então, aí a balança, né? Instabilidade e estabilidade. Por hoje é só, a gente vai ficando com essa questão aqui. E agora nós vamos aguardar a próxima questão para analisar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL